Então, bora colar essa mãozinha, simples, não tem segredo nenhum, tá aqui, minha mãozinha está seca, ela tá seca, bonitinho, ó, eu deixei secando do jeitinho que a gente já fez, a tiragem da mãozinha, a modelagem, eu arrumei aqui com estiletinho, depois que ela estiver realmente pronta, eu posso mexer de novo ainda nessa mãozinha, ou esculpir ela melhor que o estilete, ou colocar umas massinhas extras, enfim, isso eu vou deixar pro final pra ver se precisa. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, de um dia pro outro, vou colocar uma gotinha de super cola, eu vou colocar uma bolinha de massa fresca, perceba que de acordo com a posição que você quer, se você quisesse ela assim, claro que a bolinha teria que ser aqui, só que eu quero ela com a mãozinha inclinada, que ela vai tá como se ela estivesse indo bater o pandeiro, então eu coloquei a bolinha meio que nas costas da mão, coloco aqui, mais uma gotinha e xerengendem, é isso. Vou deixar, tá vendo, tá bem fininho, ó, quando eu me tirei do molde, a mãozinha saiu bem fininha, vou deixar isso aqui secar de hoje pra amanhã, e a gente vai terminar de arrumar punho, mãozinhas, mãozinha e dedinhos. Segredo nenhum, gente, muito simples, bora só esperar até o dia seguinte, pra tá bem firminha, bem durinha. Prontíssimo, meus amores, dia seguinte já está super resistente, já dá pra mexer, aplicar uma forcinha, e saber exatamente onde a gente precisa corrigir, o que tem que melhorar, o que não tem que melhorar. Antes de mais nada, a gente vai colocar o preenchimento aqui entre mão e punho, né? Pega uma massinha aqui, ó, molha a ponta do meu dedo, e vou trazendo pra mãozinha, pro bracinho, pra mãozinha, pro bracinho. Vou pegar uma mais retinha, ó, vou fazer aqui uma minhoquinha, só pra eu acertar o ângulo aqui da mão pra ficar bem bonito, ó, né? Porque precisa, ó, vamos olhar pra nossa mão, fica retinho, né? Essa posição aqui em que ela está, precisa ficar retinha, então, coloco aqui, aliso, ó, pronto, não tá mais arredondado, tá retinho, aliso do ladinho de lá, pego uma estequinha fina, ó, de preferência essas de silicone de manicure, né? Você vai encontrar isso aqui na seção de manicure. E olha aí, que gracinha que vai ficando, já corrigimos o ângulo, deixa eu colocar, ó, tá vendo? Corrigimos o ângulo, agora a gente vai corrigir aqui. Colocar uma massinha aqui também, que tem um buracão aqui. Vamos virar lá um pouquinho. Corrigindo o cantinho de lá, aqui atrás, assim, do mesmo jeito, vai pro bracinho, vai pra mãozinha, vai pro bracinho, vai pra mãozinha. Vamos corrigir aqui, ó, que tá muito magrinho. Tá vendo que ficou uma curva muito acentuada, e o dedo ficou bem fininho, o dedinho mindinho? Vamos fazer uma minhoquinha bem delicadinha. Vamos colocar desde o dedinho, pra gente dar uma engrossadinha nesse dedinho, até aqui o finalzinho da mão. E vou corrigir esse dedinho, bem delicadamente, ó, venho trazendo, soldando aqui a massa, com a pontinha da esteca, gente. Afino aqui. Depois, se você achar que o dedinho ficou maior do que você gostaria, depois de sequinho, a gente tira com um estilete. Mas aqui, pra mim, tá bom, tá? Show! E uma última coisa que eu quero fazer aqui é corrigir, ó, ela ficou sem esses ossinhos, tá vendo que a gente tem esses ossinhos, né? Ficou muito reta, então perde um pouquinho dessa sensação de dobrinha, né, dos dedos. Vou colocar essa minhoquinha aqui, ó. Bem na altura onde seriam, né, os nossos ossinhos. Com essa estequinha, eu vou, não precisa arrastar, tá? Venha girando a estequinha pra baixo. Eu não sei se no vídeo dá pra ver que eu estou girando a esteca. Em algumas situações dá pra arrastar também, mas aqui girar é mais eficiente. Soldo novamente ali. Soldo aqui nesse dedo, soldo no outro dedo. Deixa eu limpar a ponta da minha esteca, molho mais uma vez, tiro o excesso de água. Soldo aqui entre os dedinhos. E voilá! Deixa eu ver se vocês conseguem ver, ó, tá vendo? Que ficou levemente saliente. É isso que a gente quer. Molhei um pouquinho a ponta do meu dedo, vou alisar agora. E vou com a mesma esteca. Aqui, ó. Entre esses dedinhos, dou uma baixadinha. Entre esses dedinhos, dou uma baixadinha. Entre esses dedinhos, dou uma baixadinha. Estou marcando mesmo os ossinhos. Trago aqui, ó. Pras costas da mão. E agora com um pincel, bem maciozinho, tá? Limpo, de preferência em água limpa. Eu falo, mas minha água nunca tá limpa. Então faça o que eu falo, não o que eu faço. Com o pincel eu vou dar o acabamento e arredondar. Ó, tá vendo? Porque é um arredondamento, assim, um arredondamento, sei o que eu posso falar assim. Bem delicado. Se você for com esteca, com o dedo, com qualquer outra coisa, vai marcar tudo, vai ser mais difícil. Tá? Então. Aí agora sim. Aí eu vou deixar secar novamente. E tá aí. Aí agora, gente, ó. Agora, sabe o que você faz agora? Agora é assim que a gente faz, ó. Você pega e faz assim, ó. É assim, gente. Magiquinha da internet. Quem disse que não tem magiquinha? Tem que ter magiquinha. Olha aqui, que mão bonitinha. Não é? Tudo certinho. E dá uma olhadinha nesta cigana. Gente, ó. E tá rolando diquinha sobre esse babado, de como fazer esse babado voando lá no Insta também. E não se esqueça de que também foi utilizado aqui o nosso molde de 30 centímetros. E você que quer aprender aí a fazer uma peça como essa, tem o nosso curso Cigana em Movimento. Ensinando técnicas que eu usei aqui e que você pode usar pra fazer essa. E muitas outras peças em várias outras posições. Olha só. Que belezura. Tá aí, meus amores. Simples como a vida deve ser colocar as mãozinhas. Espero que vocês tenham gostado. Um monte de beijo de titia.